Desde pequenos aprendemos na escola. Ilhas são porções de terra cercadas de água por todos os lados. Uma definição simples, exata, mas incompleta. Porque ao conhecermos um arquipélago como Fernando de Noronha, descobrimos que a realidade pode ser muito mais complexa do que nossas lições de infância. Porque além da terra e da água, Noronha tem tudo o que de mais paradisíaco se possa imaginar. Mas justamente por ser um conjunto de ilhas, é um santuário absolutamente vulnerável aos desmandos do homem. E por isso, o próprio homem precisou criar leis para proteger o arquipélago e mantê-lo vivo. As ilhas de Fernando de Noronha são, sem dúvida, porções de terra cercadas de água por todos os lados. Mas falta dizer, terras e águas repletas de vida que só exibem sua magia quando são respeitadas. Legenda Adriana Zanotto Fernando de Noronha é hoje um paraíso ecológico e objeto de desejo de mergulhadores do mundo todo. Afinal, é impossível não se deixar seduzir por esses cenários, embora os turistas vejam apenas uma pequena parte desse grande universo. Por isso, o mergulhador e cinegrafista submarino Lawrence Uaba e sua equipe partem para essa aventura com um só objetivo. Desvendar os segredos e mistérios que Noronha ainda guarda em terra e nas profundezas do mar. O arquipélago de Fernando de Noronha está localizado no Oceano Atlântico, na costa nordeste do Brasil, a 545 quilômetros de Recife e 300 de Natal. São 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica. A principal delas, que também se chama Fernando de Noronha, tem pouco mais de 17 quilômetros quadrados e 16 praias inesquecíveis. Contam os historiadores que esse arquipélago foi descoberto em 1503 pelo desbravador italiano Américo Vespúcio, a serviço da coroa portuguesa. Tão logo soube da existência das ilhas, o rei de Portugal decidiu presenteá-las a Fernand de Loronha, o nobre que financiou a expedição à costa brasileira. Loronha acabou dando nome ao arquipélago, mas nunca chegou a conhecê-lo. Abandonado desde então, passou pela invasão de holandeses e franceses, e só foi retomado pelos portugueses em 1737. Para segurar sua posse, foram construídos dez fortes. As ruínas do Forte de Nossa Senhora dos Remédios contam parte dessa história e de uma triste tradição que se iniciava. Desde o século XVIII, Loronha se tornou uma colônia penal famosa pela crueldade. Uma ilha de degredo, para onde eram mandados os indesejados, os criminosos e os revolucionários. Uma situação que só acabou de vez neste século, nos recentes anos 40. De 1942 até 1987, Fernando de Noronha foi administrada pelos militares. E só a partir de 88, passou a fazer parte do Estado de Pernambuco. Nesse mesmo ano, 70% da área total do arquipélago foi transformada em parque nacional. Dessa forma, mesmo com o aumento do turismo, Fernando de Noronha tem conseguido se manter preservada. E por isso, ao avistar os primeiros contornos do arquipélago, é impossível não se render às suas belezas. Na chegada, nossa equipe é recebida por amigos. Afinal, esta é a sexta vez que Laurence vem a Fernando de Noronha. E o convidado desta viagem, o mergulhador Edson Prando, morou na ilha durante cinco anos. Já conhece o Edson? Como vai? Ouço falar de você há muito tempo. Para matar a saudade, os dois saem para um passeio em um meio de transporte pouco utilizado por aqui. Como normalmente ocorre em ilhas oceânicas, o isolamento criou um ecossistema muito particular. Infelizmente, esse frágil universo acaba sendo vítima do homem com muita facilidade. A mata atlântica que recobria a ilha foi quase totalmente destruída no século passado para evitar que os prisioneiros fugissem em jangadas construídas com os troncos. Mas hoje, a conscientização ecológica tem tentado contornar esses estragos, ajudando a natureza a se reconstruir. E evitando o desaparecimento de espécies endêmicas que só existem aqui. Outro ecossistema delicado de Fernando de Noronha é esse pequeno manguezão. O único desse tipo é encontrado em uma ilha oceânica do Atlântico Sul. Protegido dos ventos, ele é um verdadeiro berçário da vida marinha. O arquipélago também é uma importante colônia de aves marinhas. Aqui se pode observar bem de perto grupos de viovinhas pretas e diversas espécies de mumbembos, também conhecidos como atobás. Os mumbembos visualizam suas presas em voos panorâmicos sobre o mar e podem mergulhar até 5 metros para apanhar os peixes. A nós, desajeitados humanos, resta o prazer de observar a habilidade desses animais. Em Fernando de Noronha existem dois mares. O de dentro, voltado para o continente, e o de fora, de frente para o oceano. Na época em que estivemos no arquipélago, as águas do mar de fora estavam agitadas, enquanto o mar de dentro parecia uma imensa piscina de tons verdes e azuis. Durante outros meses do ano, essa situação se inverte, mas sempre existem refúgios de águas calmas por onde nadam os maiores símbolos de Noronha e sua principal atração turística, os golfinhos rotatores. Nem todos vêm aqui só para ver golfinhos. Moronha possui três operadoras de mergulho e 40% dos visitantes não resistem à tentação de descobrir o que esconde o fundo do mar. Acompanhamos o batismo, ou seja, o primeiro mergulho com equipamento autônomo desse grupo de turistas, a maioria crianças. Os adultos têm medo, não tem problema, mas os pequenos, enquanto não vê tubarão, não vão sossegar. Pelas normas internacionais de mergulho, a idade mínima para se usar equipamento autônomo é 12 anos. Mas os instrutores de Noronha garantem que crianças de 10 anos podem passar tranquilamente por essa experiência desde que estejam sempre acompanhadas por um dive master. Esse batismo é feito nas águas do buraco do inferno. Apesar do nome, o mergulho mais parece uma viagem ao paraíso. As crianças nadam em meio a um pequeno cardume de gotas. Vêm de perto as paredes das rochas forradas de coloridos organismos incrustantes e travam seus primeiros contatos com garoupas, sargos de beiço e peixes esquilo. Enquanto as crianças descobrem o fascínio do mundo submarino, esse povo tenta reconhecer, através de seus tentáculos, que estranho animal se aproxima dele para fazer essas imagens. O mar de Noronha ainda proporciona encontros pouco comuns para os atentos olhos desses mergulhadores de primeira viagem, como a rara garoupa preta e o pirá, esse peixinho que constrói tubos na areia para se enterrar. Eu vi um bicho, que eu não sei direito o nome, mas que tem uma coisa assim, achatadinha assim, com um negócio assim, só de cara eu já vi a raia. Aí depois, quando eu estava vindo, eu vi esse bicho. É o peixe trombeta. Foi ótima aluna ela. Está sem nenhuma dificuldade, tranquila ela. Criança não dá trabalho, né? Eu vi um monte de peixe coladinho, eu vi três polvos, vi lagosta enorme. Você não pode pegar nada, não pode estragar o coral, não pode fazer nada, só vir mesmo. Tem que tomar cuidado para não estragar, porque depois, senão os filhos, os netos não vão ter isso. Por ser um parque nacional, a presença dos turistas é controlada. Fernando de Noronha pode receber no máximo 420 pessoas por dia. e todas elas têm que pagar uma taxa de preservação ambiental, muito embora apenas 5% desse dinheiro retorne sob a forma de investimentos para o parque. A fiscalização fica por conta do IBAMA, o órgão do governo brasileiro responsável pela proteção do meio ambiente. Aqui é proibido que as pessoas pesquem, coletem qualquer coisa ou acampem na área do parque. Temos aí quase toda a comunidade colaborando conosco. O público visitante a gente nem questiona, porque são pessoas que colaboram direto para a gente, quando orientado, quando informado, tornam-se aliados direto ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, graças a Deus, em nove anos de trabalho, nós conseguimos fazer com que a nossa unidade de conservação, ou até mesmo a nossa ilha, tornasse a ser o que ela foi antes da ocupação humana. Para receber os visitantes, Noronha desenvolveu uma curiosa estrutura turística. Existem mais de 60 pousadas que funcionam na própria casa dos noronhenses, a maioria delas na Vila dos Remédios. Os 2 mil habitantes da ilha se sentem como se fossem uma grande família. O mais belo de Noronha é essa convivência, porque aqui parece que todo mundo é parente. E existe, com isso, uma solidariedade muito grande. O paulista Antônio Bruçolo, ou Major, como é conhecido, abriu uma das primeiras pousadas da ilha e se tornou um defensor do parque e amante do mar. Eu fiz caça submarina aqui, comecei em Salvador, e fiz aqui até 86, quando se iniciou a criação do parque. Aí, realmente, nós interrompemos, porque, apesar de nossa caça ser, assim, um esporte até de sobrevivência, a gente não caçava para vender, para negociar, para tirar foto, a gente caçava para se alimentar. E tivemos, realmente, que parar para não contrariar as normas do parque. Junto com o Major, nossa equipe parte para seu primeiro mergulho na laje Dois Irmãos, no mar de dentro. Noronha é considerado um paraíso para os mergulhadores, porque as águas são mornas e cristalinas, com uma visibilidade de mais de 35 metros. Esse é um lugar conhecido como moradia de raias e tubarões. E assim que nossa equipe mergulha, confirma essa fama ao encontrar raias chita, raias prego e filhotes de tubarão bico fino. Loris e Edson também se aproximam de um tranquilo lambaru, um dos tubarões mais mansos que existem. Na laje, o Major Bruçolo passeia por um jardim de algas e pequenas gorgonhas. A vida submarina daqui ainda inclui muitos budiões, cângulos e cirurgiões, diversas espécies de garoupas, peixes borboleta e peixes cofre. Laurence registra a beleza do frade. E como se isso não fosse suficiente, a exuberância do frade real. Considerado por muitos mergulhadores, o peixe mais bonito que se pode encontrar no mar. Tem uma esperança muito grande, porque a gente vê pessoas daqui, pessoas que há poucos anos depredavam, caçavam, em um discurso totalmente ecológico. Eu sinto uma grande evolução, apesar de existirem problemas, apesar de não ser aquela noronha perfeita de cartão postal que as pessoas tentam vender para fora. Mas tem um esforço muito grande e uma colaboração de boa parte da comunidade no sentido de realmente preservar e criar um paraíso ecológico. A preservação da riqueza da fauna marinha de Fernando de Noronha tem hoje um exemplo a ser seguido. É o pioneiro projeto Tamar, de proteção e pesquisa das tartarugas marinhas do litoral brasileiro. O Tamar, criado pelo IBAMA em 1980, atua em Noronha desde 1984. Eles monitoram a desova das tartarugas verdes nas praias do Sancho e do Leão e estudam o comportamento das tartarugas de pente que vivem nessas águas. A tartaruga de pente, ameaçada de extinção, passa seu período juvenil em Fernando de Noronha. Suas rotas migratórias da fase adulta ainda são pouco conhecidas. Por isso, os pesquisadores capturam as tartarugas para colocar placas de identificação que auxiliem a descobrir, no futuro, para onde elas migram. Essas tartarugas levam uma marca que é um padrão mundial, né? Então tem BR de Brasil e todos os países do mundo, né? Respeitam esse tipo de coisa, porque as tartarugas não reconhecem limites geográficos, né? Além disso, é feita a medição e a pesagem das já identificadas para reunir dados que permitam conhecer um pouco mais sobre esses animais que habitam a Terra há milhões de anos. Elas têm aquela coisa primitiva, né? A gente olha e parece que está vendo um bicho pré-histórico, né? que conseguiu sobreviver até hoje, né? No mundo moderno. Isso eu acho muito interessante nas tartarugas. São super resistentes, persistentes e pacientes. Os cientistas do Otamar procuram o apoio e o auxílio da comunidade e dos turistas na proteção desses animais. As pessoas que vêm para cá têm a oportunidade de ver ao vivo uma tartaruga, um filhote de tartaruga. E isso permite que elas levem a mensagem, a ideia de conservação em outras áreas. Elas não têm um contato direto. Emerson Luiz Santos, de 17 anos, foi recrutado na escola da ilha e desde 1993 auxilia no trabalho de preservação das tartarugas. Acho um animal muito educado, né? Para mim, na minha opinião. O envolvimento comunitário tem sido fundamental, né? Como estratégia para a conservação da tartaruga. Próximo das tartarugas, na Bahia Soeste, Laurence encontra um coió, ou falso voador. Ele é chamado assim porque muita gente acredita que seja um peixe voador. Mas o coió vive sempre no fundo e abre suas barbatanas peitorais apenas para se defender, para parecer maior do que é. Na mesma época que o Tamar dava seus primeiros passos em Fernando de Noronha, nosso companheiro nessa aventura também colocava os pés na ilha pela primeira vez. Edson Brando chegou em 1985. Criou a primeira operadora de mergulho da ilha e lutou pela criação do parque. Em 1985, ninguém falava em ecologia no Brasil, ou melhor, poucas pessoas falavam em ecologia no Brasil. Era ainda visto como... Era incompreendido, vamos dizer assim. E aqui em Fernando de Noronha não era diferente. E a transformação da ilha foi uma coisa gradativa. Eu passei... Eu passei por situações novas, muito novas, quando vivi aqui e a cada vez que voltei aqui. Na penúltima vez, eu já encontrei um... uma aceitação diferente do tipo de pessoas mais jovens que tinham uma visão um pouco mais aberta, dizendo, afinal... Afinal, você estava certo. Partimos para mais um mergulho. Agora vamos conhecer um dos pontos em que o mar de dentro e o mar de fora praticamente se encontram. O Cabeço da Sapata. Formações rochosas estranhas e bonitas nos convidam a uma exploração detalhada. Escondidos em pequenas tocas, encontramos lagostas, lambarus e muita vida marinha. O Cabeço é uma formação rochosa que quase aflora na superfície. Mas permanece escondida por alguns poucos metros de água. Por isso, é um perigo para a navegação. O Cabeço da Sapata já causou um grande naufrágio em 1984, quando uma corveta que trazia provisões para a ilha bateu aqui e afundou. Edson Prando foi o primeiro civil a mergulhar na corveta afundada. Quando nós encontramos a corveta, tudo estava intacto. tudo estava lá. A gente sentia somente a ausência de pessoas. Parecia que elas estavam navegando o rumo norte. E aí nós tivemos que desdobrar o mergulho, tivemos que esticar o mergulho e depois fizemos uma descompressão à deriva. Quando nós saímos da água, ninguém acreditava que a gente tinha achado a corveta, porque nós não tínhamos levado nada para marcar. Mas eu tinha apanhado o código A, a bandeira código A, que foi a única prova de que ela existia. E no dia seguinte nós tínhamos que procurá-la de novo. E encontramos outra vez. Junto com nossa equipe, Edson vai reviver a emoção de reencontrar a corveta. Quem também nos acompanha é o mergulhador Patrick Miller, um francês que correu o mundo e decidiu morar aqui. Ele é dono de uma operadora de mergulho em Noronha e uma especialista em mergulho técnico. Com o seu apoio, faremos um mergulho profundo, em torno de 60 metros, com a máxima segurança possível. Logo na descida, um cardume de xarels e um grupo de raias chita nos dão as boas-vindas. Depois desse espetáculo, o próximo, a corveta que descansa de pé a 63 metros de profundidade. No Convés, uma raia prego não se incomoda com a nossa presença. Depois de ver de perto o mastro, o hélice, os canhões e os detalhes do Convés, vamos descobrir o que guarda o interior da corveta. A cabine de comando foi invadida por um cardume de jaguarissás. E nos camarotes encontramos beliches, colchões e até os uniformes dos oficiais pendurados no armário. Ao mesmo tempo que a vida começa a tomar conta desse lugar, tudo ainda está incrivelmente intocado, como se a corveta tivesse acabado de afundar. como nossa equipe fez um longo mergulho profundo, é preciso passar por cinco paradas de descompressão para eliminar o nitrogênio do organismo. O nitrogênio que faz parte do ar comprimido que os mergulhadores respiram é absorvido pelo sangue e se deposita nos tecidos. Se não for liberado, pode formar bolhas e provocar a chamada doença descompressiva. Nas duas últimas paradas, eles respiram oxigênio puro que acelera a eliminação do nitrogênio e assim reduz o tempo de descompressão. Sem dúvida, foi uma operação modelo de mergulho. Nós levamos muito tempo antes de tomar a decisão de operar esse mergulho. E, para poder tomar essa decisão, tivemos primeiro que ter uns critérios. O critério principal foi a escolha de pouquíssimos mergulhadores. Nós levamos no máximo um por cento das pessoas que vêm mergulhar conosco em Fernando de Noronha. Então, tem que ser pessoas experientes. Esse mergulho nunca vai ser um mergulho para todo mundo. Depois de uma operação tecnicamente bem-sucedida, é hora de compreender melhor a emoção de conhecer ou de revisitar a corveta. A corveta, quando ela afundou, ela afundou com um cotidiano próprio, com todos os objetos que nela estavam. Ainda bem que houve tempo de toda a tripulação evacuar o barco, então não teve nenhuma vítima. Mas muitos pertences e muitas coisas estão lá e permanecem intocadas. Enquanto as pessoas mergulharem ali com respeito, sem mexer nas coisas, ela fica como um museu submerso. É uma emoção muito forte porque eu estava ao mesmo tempo matando a saudade, ao mesmo tempo sentindo de novo a corveta, esperando a corveta surgir, e ao mesmo tempo fazendo imagem. As coisas estavam confusas, tão confusas desde que eu cheguei aqui em Noronha. É um misto de emoção e técnico. E essas coisas nem sempre combinam. Muito bem. Alguns dias mais tarde, retornamos à corveta num mergulho noturno para viver outra emoção, a de vê-la surgir em meio à escuridão. assim como a corveta foi ganhando cores de vida com o passar dos anos, as coisas também mudaram em terra firme. A população que no passado resistia às ideias inovadoras de preservação, agora participa dessa causa. gente como Arthur da Silva, que fundou a Associação dos Guias Turísticos da Ilha para fazer com que todos os visitantes de Fernando de Noronha estejam sempre acompanhados por condutores que saibam ao mesmo tempo informar e proteger o meio ambiente. Além dessa convivência íntima e amigável com os atobás, Arthur também mergulha e adora seus encontros com tubarões. Da mesma emoção de mostrar um golfinho aqui em Fernando de Noronha, também, para mim, faz parte de mostrar um tubarão. O tubarão não é esse animal agressivo como muita gente pensa que é. Os tubarões de Noronha são famosos por sua docilidade. Sempre estiveram nessas águas, mas jamais atacaram alguém. A presença deles fez surgir um negócio no mínimo polêmico. A Noronha Pesca Oceânica. Uma empresa que vive do processamento da carne de tubarão e seus derivados há seis anos. A captura é feita com espinhel, um cabo principal da onde saem diversas linhas com anzóis. Paradoxalmente, nos arredores de um parque nacional, o mais eficiente predador dos oceanos acaba assim, morto a pauladas. Os pescadores dizem que só capturam tubarões de passagem que não habitam o contorno da ilha e, por isso, soltam esse lambaru que foi fisgado. Mas se contradizem ao recolher para o barco esse outro tubarão, um caribenho de arrecife ou cabeça de cesto, que também é uma espécie residente. De qualquer forma, residentes ou de passagem, os tubarões são o topo da cadeia alimentar e sua morte desequilibra todo o ecossistema. É uma pesca completamente ilógica, não combina com a imagem de parque nacional. Alguns animais que eu vi mortos no espinhel que são os tubarões caribenhos de arrecife são animais residentes, então não é verdade que essa pesca é restrita a animais de coluna d'água. Esses animais vivem no arrecife, estão sendo capturados em águas mais fundas talvez porque os de águas mais rasas já tenham sido mortos. Então é uma coisa absurda que tem que ser proibida. Não é possível que continue se matando o predador de topo e vendendo a imagem de parque nacional marinho modelo. Os pescadores contam que ganham 85 centavos por quilo de tubarão limpo e não se preocupam com as consequências de seu trabalho. Aí eles sempre dizem, os meninos ficam dizendo eu sei que quer acabar com o tubarão daí, mas não acaba não que tem muito. Eu acho que não está diminuindo não porque a gente pega um pouco de tubarão. Quem pega mais tubarão são esses navios que vêm dos Estados Unidos pescar aqui na água brasileira que acaba. Aqui muitos só vão tirar as abas e soltam o bicho vivo. Hoje eles pescaram 110 quilos de tubarão que são levados para o beneficiamento. Daqui sairão diversos produtos. O tubalhau que é a carne do tubarão seca que lembra o gosto e a textura do bacalhau. Além do óleo de fígado, das cápsulas de cartilagem, da sopa de barbatano e das bijuterias com dentes e vértebras. Segundo o engenheiro de pesca Rodolfo de Mello, o aproveitamento do animal fica em torno de 80%. Mas o problema não está em quanto se usa ou se joga fora, mas no número de animais que ainda resta próximo à ilha, já que não existe nenhuma pesquisa séria quanto aos efeitos dessa pesca sobre a população de tubarões de Noronha. A gente chegou a montar um convênio com a Universidade Federal Rural de Pernambuco justamente para desenvolver uma pesquisa que iria nos dar um respaldo. Eu sou engenheiro de pesca, mas eu faço um trabalho, vamos dizer, prático, eu desenvolvo o trabalho de captura. Caberia à universidade, que é uma instituição de pesquisa, dar esse parecer. Eu acho que era uma coisa muito mais consistente. quem está envolvido na luta pela preservação de Noronha é contra a pesca do tubarão. Se eles estão explorando o recurso da nossa fauna, eu acho que há necessidade de, antes dele retirar aquele recurso, ele tentar pesquisar, ele tentar descobrir o potencial, a quantidade que existe ali. Nesse costão era fácil de encontrar o tubarão, papareia e o lixa. Essas duas espécies se encontrava aqui com facilidade. Hoje, com essa pesca predatória de espinhel, largando para a captura do tubarão, afastou, não se encontra mais. Por mais que o cardume de sardinha encoste na praia, não se encontra. Tinha muito, tem pouco, porque já pegaram muito. Bill Guarda tem autoridade para falar sobre o assunto. Seu Bill foi o primeiro mergulhador de Fernando de Noronha. Tinha fôlego o suficiente para mergulhar até 35 metros em apneia, sem nenhum equipamento. Seu Bill é mesmo uma lenda em Noronha. Todo mundo quer ser eu. As crianças aí do colégio, todo mundo quer ser eu. Eu quero ser seu Bill Guarda, o que é isso? Hoje, com quase 70 anos e depois de um acidente onde machucou a perna, seu Bill mostra que ainda é um homem do fundo do mar. e passeia com os peixes pelas ferragens de um navio grego afundado nos anos 40. Foi bom, né? Tomei um banho, né? Lá no navio tinha muito peixe. Bill Guarda serviu de exemplo para Daniel da Silva, um dos cinco moradores da ilha que tem licença para pescar lagosta profissionalmente fora da área do Parque Nacional. aos 21 anos ele se tornou um motivo de orgulho para os noronhenses por sua habilidade no mergulho livre. Vamos acompanhar um mergulho de Daniel na ponta da sapata. Daniel desce 25 metros até chegar na boca de uma gruta que para ele é especial. Tão especial que Daniel chega a se benzer ao entrar. Essa caverna aí faz a única coisa que eu acho dela que um dia eu vou me casar ali dentro. Gosto quando as pessoas me veem lá descendo no peito e dizem que eu sou maluco. Isso aí é força de vontade mesmo, eu gosto disso aí. Assim como Daniel tem licença para capturar lagostas, outros moradores da ilha também podem pescar profissionalmente desde que respeitem os limites do parque marítimo que são determinados pela profundidade das águas. Zé Maria, um velho amigo de Lawrence que mora aqui há oito anos, pesca por prazer e usa um jeito inusitado para fisgar barracudas e atuns. Primeiro, joga a tarrafa para pegar sardinhas que serão usadas como iscas vivas. na maioria das vezes é preciso distribuir algumas para os atobás para que eles não roubem as sardinhas dos anzóis ainda no ar. Depois, é só exercitar a habilidade para conseguir trazer o peixe até o barco sem que a linha arrebente. tem que pescar obedecendo todas as normas ambientais como em qualquer outro lugar não é só aqui no arquipélago de Fernando Noronha em qualquer outro lugar você tem que obedecer e observar todas as normas ambientais aqui da mesma forma pode pescar. Um pôr-do-sol cinematográfico encerra o dia e nossa equipe se prepara para conhecer a vida noturna do fundo do mar de Noronha e encontra moréis peixes porco e cofre e um sargo de beiços se alimentando. Os ofiúros ou estrela e serpente também estão em plena atividade uma delas perdeu parte de um dos braços recentemente mas em breve ele irá se reconstituir. No dia seguinte Lawrence e Patrick se preparam para seu maior desafio desvendar segredos de Noronha que ninguém conhece. Em torno de toda a ilha existe um platô submarino com profundidades que variam de 60 a 90 metros. a partir deste platô a partir deste platô paredes descem abruptamente até profundidades abissais. É numa dessas paredes chamada greco que Lawrence e Patrick vão mergulhar. Para estas profundidades é muito perigoso praticamente impossível usar ar comprimido. O ar que respiramos normalmente no mergulho tem duas componentes principais que trazem os problemas a partir de uma certa profundidade a partir de uma certa pressão parcial de cada gás seria o caso do oxigênio e o caso do nitrogênio o nitrogênio traria o que o pessoal chama de narcose de embriaguez das profundidades que é uma coisa bastante complexa e o oxigênio poderia trazer um problema ainda mais sério que seria um problema até que mortal a uma certa profundidade. Por isso os mergulhadores irão utilizar misturas gasosas com composições variadas para cada profundidade. Depois de calcular essas composições com extrema precisão Lawrence e Patrick se equipam. Nas costas cilindros duplos com trimix uma mistura de oxigênio nitrogênio e hélio permitem que os mergulhadores atinjam grandes profundidades. No lado esquerdo um cilindro de nitrox mistura de nitrogênio e oxigênio acelera a descompressão em profundidades intermediárias. E no lado direito um cilindro de oxigênio puro serve para completar a descompressão. A complicada operação começa. Primeiro eles descem até 45 metros usando os cilindros de nitrox. A partir daí passam a usar os cilindros de trimix e descem até 93 metros de profundidade. É aí que todo esse trabalho passa a valer a pena. Uma caverna se abre no paredão nas rochas crescem as virgulárias essa espécie de gorgônia que só vive ali a profundidades maiores do que 60 metros. A melhor sensação sem dúvida é ver o que praticamente ninguém viu. na subida eles voltam a trocar o trimix pelo nitrox aos 45 metros de profundidade e nas duas últimas paradas de descompressão aos 6 e aos 4 metros utilizam os cilindros de oxigênio puro. Nessa verdadeira aventura nossa equipe levou 6 minutos para descer permaneceu 15 minutos no fundo e levou 1 hora e 20 minutos para subir. essa subida é feita de forma lenta porque o hélio é um gás facilmente absorvido pelo organismo logo leva mais tempo para ser liberado. Patrick é o primeiro operador de mergulho a colocar esta tecnologia ao alcance de mergulhadores esportivos desde que devidamente treinados. o mergulho técnico não pode ser um fim em si tem que ser um meio para ir ver coisas interessantes. Hoje o enfoque foi mais de ficar bastante tempo a uma profundidade média não foi uma profundidade muito grande mas a meta era de ficar bastante tempo para dar tempo de filmar alguma coisa porque nunca essa parede foi registrada então é a primeira vez e para fazer esse trabalho se precisava de pelo menos uns 12 a 15 minutos de fundo. O que é bonito mesmo é a formação e a sensação de estar num lugar absolutamente virgem talvez 3, 4 pessoas tenham estado aqui em Fernando de Noronha essa profundidade nesse lugar então essa sensação de desbravar de estar num lugar onde ninguém esteve é muito forte. Este foi um treino para um mergulho ainda mais profundo que Lawrence e Patrick planejam fazer. mas antes disso é necessário fazer um intervalo de 24 horas para eliminar o nitrogênio do corpo aproveitando essa pausa Lawrence e Edson se aprofundam em outro paredão o da Baía do Sancho para chegar até a praia é necessário descer por 40 metros de escadas encravadas na perna observar essas formações e tantas outras que existem por aqui nos remetem às lendas que fazem parte do imaginário de Noronha uma delas conta que dois gigantes dos mares viveram um grande amor e foram atingidos por uma maldição que os transformou em pedra ele sepultado no mar proclama sua virilidade no óbvio formato do morro do pico ela submersa deixa aflorar seus seios nos morros dos dois irmãos lendas como essa nasceram da solidão do isolamento da repressão e da proibição de mulheres na ilha no dia seguinte Patrick já tem calculados os tempos e as diferentes misturas para um novo profundo que deve alcançar os 130 metros no mesmo local do mergulho anterior Patrick e Lawrence partem para um mergulho na técnica no desconhecido e em si mesmos essa é a primeira vez que mergulhadores chegam tão fundo nesse lugar é a primeira vez que alguma imagem dessas paredes é documentada e guardada para o futuro ver o último limite passar da última fronteira organizar uma operação de mergulho usando o hélio usando o trimix quer dizer é uma coisa que não é usada normalmente no mergulho esportivo uma coisa que eu nunca tive acesso até então na minha vida isso dá ao mergulho uma importância em um ar de desbravamento de aventura muito forte esse foi o grande segredo que a gente começou a desvendar os segredos não moram apenas nas profundezas de Noronha conseguimos uma autorização especial para descer até a baía dos golfinhos onde ninguém pode mergulhar nem se aproximar de barco nem mesmo caminhar nas proximidades da praia aqui vivem os rotatores uma das espécies mais inteligentes do mundo e um completo mistério para nós os golfinhos passam a noite se alimentando em alto mar e durante o dia ficam nessa baía só existem dois grupos de golfinhos rotatores residentes do mundo aqui e em Kona no Havaí eles se chamam rotatores por causa desses saltos impressionantes até hoje o homem não conseguiu desvendar seu significado o mais provável é que seja uma simples e maravilhosa brincadeira de qualquer forma esse é um lugar absolutamente mágico envolto numa energia especial quando eu operava mergulho aqui em Fernando Noronha muitas pessoas mudaram o rumo da sua vida aqui naquela época também no início se podia mergulhar na Baía dos Golfinhos e eu vi coisas ali marcantes eu vi várias pessoas saírem da água sentarem no barco e tem crises de choro e repensarem sua vida naquele instante mesmo navegando fora da área protegida pelo parque é quase certo que os golfinhos vão aparecer para nadar junto ao barco longe de ser uma brincadeira os cientistas acreditam que essa seja uma forma dos machos chamarem a atenção para longe da rota das fêmeas e filhotes de qualquer forma é um espetáculo inesquecível com até 2 metros de comprimento e o corpo extremamente hidrodinâmico eles alcançam velocidades de 36 km por hora e deixam os mergulhadores se sentindo como peixes fora da água assim como aparecem os golfinhos se vão levando consigo seus segredos afastado do movimento das embarcações Lawrence nada uma hora e meia com um grupo que aceita a sua presença pouco se sabe sobre o complexo comportamento social dos golfinhos mas segundo pesquisadores eles fazem sexo por prazer o macho pede licença cutucando a fêmea com o focinho ela diminui a velocidade e ele vira de barriga para cima se ela não o aceitar vai embora caso contrário ocorre a cópula que dura menos de 30 segundos foi exatamente isso que Lawrence se presenciou por 3 repetidas vezes as emoções que passam pela gente quando a gente vê esse animal tão inteligente a relação que ele tem com a gente a forma que eles vivem em grupo acho que aí é um caso clássico que basta ver é uma coisa que eu não me canso nunca é de mergulhar com golfinhos nunca nadar com golfinhos roubar-lhes imagens ou apenas observá-los em suas evoluções é sem dúvida um sonho do qual ninguém quer despertar todos que chegam em Noronha se sentem bem parece que tem uma certa energia extra aqui é o que se diz eu sou de uma região extremamente chata extremamente realista da França onde o pessoal sonha pouco mas aqui tem alguma coisa que até eu consigo detectar alguma coisa especial tem um astral uma energia totalmente diferente aqui deve ter algum segredo sim que alguém ainda nunca conheceu eu acredito que não vai ser essa geração que vai como se diz desvendar esse segredo a nova geração que está surgindo com certeza eu acredito já começávamos a nos despedir de mais essa aventura quando uma cena absolutamente inesperada nos chama a atenção golfinhos nadam em torno da proa do barco de pesca que captura e mata tubarões para nossa equipe envolvida no clima mágico de Noronha é como se eles dissessem assim como nós todos os animais tem o direito de viver livremente porque na natureza não existem vilões nem mocinhos existe apenas a permanente energia que cria a vida e faz dela um milagre cotidiano e insuperável partimos com essa cena na cabeça vamos embora marcados para sempre pelas lições de Noronha é um lugar singular no planeta terra é uma uma ilha encantada sem dúvida é um lugar muito especial essa volta tinha que acontecer para que eu entendesse que valeu a pena porque daqui eu mudei minha vida é um lugar Amém. Amém.